Não aprendi a dizer adeus Nicole Gabriel e Fernandes da Silva Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou ou me acostumar Cuidando assim meus olhos teus Você vai ficar nos meus Amar e me deixou de amar Não tenho nada pra ir Só o silêncio vai falar no fim Não sei se guarda e me deixou Se a minha amor vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou ou me acostumar Só morre e me deixou Só amado e me deixou Não conheço e me deixou Não sei se vou ou me acostumar 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh